Vocês nessa emoção É a primeira vez de tantos e tantos anos Que a minha mãe me assiste cantar num palco Hoje ela tá aqui Ela tá ali escondidinha E como ela é evangélica Mas eu vou tomar a liberdade de cantar essa música exclusivamente pra ela Mas por favor, quem souber cantar, cante comigo Que eu vou tentar buscar ela Lá no cantinho dela, que ela é muito tímida Pra vir aqui comigo, tá bom? Como o Zaqueu Eu quero subir O mais alto que eu puder Só pra te ver Olhar para ti E chamar sua atenção para mim Eu preciso de ti, Senhor Eu preciso de ti, meu pai Sou pequeno demais Me paro, rapaz Largo tudo pra te seguir Entra na minha casa Entra na minha vida Feche com minha estrutura Sara todas as filha Sara todas as filhas Me ensina a ter santidade Me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor Porque o Senhor é meu bem Faz um milagre Faz um milagre Bom, gente Essa é a minha mãe Faz um milagre Obrigada Muito obrigada pelo carinho De cada um de vocês Obrigada Obrigada